Tinha agora Marinha. Maria. Maria. Marinha. Maria Maria. Nossa amiga. Maria unseen. Maria. Vamo Caminão! Vamo! Vamo o fronteira! Vamo! Vamos aqui! Vamos! 1…? Vamos! 1,2! Vamos! 2 siècle! 1,2, vo tenemos! Vamos! Vamo aí! Vamos! Vamo! Vamos! Vamo! Vamos! Caminão! Só deixa ela! Caminão o Brava. Junto! Arrobio! Faleça mais rápido! Vamos! Vamo!is e um bravo! Vamo! Marrabeo! Maurinho. Vamos! Vamos! Caminão! Vamos! Vamos!! Vamos! 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 vamos ai não ai um dois um um dois dois Vamo 1, 2, 3, 4 Tiempo! Candela!